Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estelcia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, nos acompanhe em Metsu.com com todas as atualizações e nosso monitoramento de raios, imagens de radar, conteúdo aberto, não precisa ser assinante e será muito importante ao longo deste mês de novembro. Sendo assinante, você acessa mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, na palma da sua mão, no celular, você tem essas atualizações, é só acessar Metsu.com, colocar o seu login e senha e como assinante você acessa os mapas, inclusive, que a gente usa aqui nos prognósticos e lá em Metsu.com. Vamos falar então do mês de novembro, que tem aí uma expectativa no oceano desse resfriamento que na última semana foi registrado meio grau de anomalia, meio grau de anomalia negativa, ou seja, as águas do oceano pacífico equatorial estavam meio grau mais baixas do que a média, é o valor limite de start, claro, precisa ter esse resfriamento persistente por várias semanas seguidas neste patamar para que a atmosfera reaja como um comportamento de laninha. Então, nessas últimas semanas ficou ali 0,3, 0,1, 0,5, agora voltou a 0,5 e as projeções de curto prazo mostram um reforço desse resfriamento, então, ao longo do mês de novembro, pode até ser que seja decretado um laninha muito fraco de curtíssima duração, ou a tendência mais evidente, que a Metsu tem falado bastante disso, é de uma neutralidade fria, ou seja, a gente continua sob neutralidade, mas com um resfriamento no oceano pacífico equatorial ainda presente durante o mês de novembro. O que se espera? Aqui nós temos o mapa de anomalia de chuva do modelo europeu, semana a semana, aqui do dia 4 ao dia 11 de novembro, que a gente vê que o canal de umidade principal, primário da Amazônia é mais espalhado, então, assim, a gente vê pelo contorno da chuva, da anomalia de chuva, então, nessa primeira semana, a gente vê um sinal mais forte aqui entre o sudeste e o centro-oeste, aliás, o mês de novembro tende a ter o volume de chuva muito acima da média em Goiás, parte de Mato Grosso, Minas Gerais, sobretudo, ali no Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, nordeste do Mato Grosso do Sul, então, essas regiões, em novembro, podem ter uma alta frequência de episódios de chuva, que acabam levando aí a volumes muito altos. E, além do mais, tem ar quente, já esse é o terceiro mês do trimestre de primavera, a temperatura fica mais alta, o ar quente favorece também uma alta frequência de tempestades, com raios, com vendavais, possibilidade até de granizo e com esses volumes altos de chuva que acabam provocando uma incidência maior de alagamentos em áreas urbanas, então, fica essa preocupação aí ao longo do mês de novembro. O sul do Brasil, nesse começo de novembro, também tem possibilidade de chuva, no começo não, na semana que vem, ali, entre os dias 7 e 10 de novembro, que os modelos colocam uma possibilidade de um evento de chuva mais significativo, 6, 7, 8, algumas partes 9, e a gente vê que ainda há essa escassez de chuva nesse setor mais norte. Na segunda semana, de 11 e 18, a gente vê que o canal de umidade fica todo concentrado aqui, passando pelo centro-oeste e sudeste, até mesmo o interior aqui, o interior do Mato Piba, o interior da Bahia, e o sul do Brasil mais seco, até aqui no centro da Argentina e Uruguai, com chuva abaixo da média, Rio Grande do Sul com uma condição mais perto do normal. Porto Alegre, por exemplo, tem uma média mensal de chuva em novembro de 105 milímetros, São Paulo já começa a aumentar, a média mensal de novembro é de 143 milímetros, diferente até janeiro é 290 milímetros, a estação chuvosa é ali em janeiro, fevereiro, março, mas a chuva já aumenta na capital paulista, e a expectativa de temperatura é até parecida de Porto Alegre e São Paulo, porque as mínimas em torno de 17, a máxima em São Paulo, 26,9, Porto Alegre em torno dos 27. Então a gente vê esse padrão já de primavera, quando a gente vai olhar a semana de 18 a 25 de novembro, a chuva mais entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, que ainda precisa de chuva, aqui muito próximo de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Mato Grosso, chuva dentro da média, uma área mais seca aqui na semana de 18 a 25, e Rio Grande do Sul, Uruguai com chuva próximo da média histórica. A última semana, já entrando dezembro, 25 de novembro a 2 de dezembro, mostra um padrão de chuva dentro da média no centro-sul do Brasil, e vejam que todas as semanas fica esse sinal negativo aqui na região do Nordeste, então o Nordeste ainda seco, principalmente a região do Agreste, a centro-oeste e sudeste com chuva acima da média, e Rio Grande do Sul vai ter uma grande irregularidade, o que significa? Então dentro do território gaúcho haverá pontos com chuva possivelmente acima da média, até porque temporais poderão ocorrer associados ao calor, à temperatura alta, então haverá áreas com chuva abaixo da média, quando a gente somar lá no dia 30 de novembro, e outras áreas com volumes possivelmente acima do normal. E com relação à temperatura, a gente tem um cenário de temperatura ainda acima da média, em grande parte do território brasileiro, a gente vê um sinal mais forte aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paranal, que eleva o risco de tempestades, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, com esse padrão de temperatura um pouco acima da média, e que é indicativo de tempo mais seco. Além do mais, algumas frentes frias podem passar pelo Rio Grande do Sul neste mês de novembro, então alguma noite ou outra mais amena, com vento leste, uma queda na temperatura pode acontecer, mas em geral vai predominar os dias mais quentes, mais abafados, como a gente já tem observado nesses últimos dias de outubro, essa é a condição que deverá predominar a partir de novembro. Então acho que já dá para mexer, com toda a certeza, já dá para guardar as roupas de inverno e se preparar com o filtro solar, com a água, porque a radiação ultravioleta atinge os seus maiores valores agora, em novembro e dezembro, então esse é um período que tem que proteger bastante a pele dos raios ultravioleta. E durante todo o mês estaremos aqui na Metsul acompanhando, monitorando e trazendo materiais, informações para vocês, seja lá na Metsul.com ou aqui mesmo no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e siga com a gente ao longo de novembro. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!